Se você fizer de dois igual a um, ou se tiver o interior com o exterior, então você será como a criança, e no reino vai entrar. Se você tiver o exterior com o interior, ou se fizer o de cima com o de baixo, então você será como a criança, e no reino vai entrar. Um macho é como a fêmea, a fêmea é como um macho, dois olhos são como um olho, duas mãos são como uma mão, dois pés são como um pé, duas imagens são como uma imagem, então você será como a criança, e no reino vai entrar. Então você será como a criança, e no reino vai entrar. E se você conhece de onde vem a referência para a letra dessa música, faz um comentário aí nesse vídeo, e se você curtiu conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! Tchau! 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 Amém.